Música Queridas irmãs, queridos irmãos, em nome da fraternidade desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Então, no mês passado, nós fizemos uma análise, um estudo, sobre a hierarquia de touro. Hoje, um mês depois, nós vamos abordar a hierarquia seguinte, que é a hierarquia de gêmeos, ou gemini. A diferença entre touro e gêmeos é brutal. Parece até que fazem parte de um outro sistema solar, de tão diferentes que são, e curiosamente são signos vizinhos. O que nós devemos observar no símbolo do signo de gêmeos é a simetria. Tanto a simetria na horizontalidade, quanto a simetria na verticalidade. Nós vamos falar sobre isso, durante a nossa exposição. No zodíaco, que tem doze hierarquias, sendo que a décima segunda, peixes, somos nós. Peixes corresponde à onda de vida humana. O zodíaco, propriamente dito, começa na primavera, quando o sol entra no hemisfério norte da esfera celeste, no momento da páscoa, da passagem. Então, o sol entra no signo do carneiro, o carneiro sacrificial que é a Ares. Tem início a primavera. Como nós vimos, uma das tarefas de touro é fixar essa estação do ano, espalhando beleza por todo o planeta. Agora, o sol está aqui transitando na hierarquia de gêmeos. O terceiro signo, portanto, a terceira hierarquia zodiacal. Pode clicar. Nós não vamos entrar em detalhes numerológicos, mas vale a pena vocês, se tiverem tempo e paciência, estudarem o significado dos números 1, 2, 3. É uma riqueza enorme. A numerologia e a astrologia são ciências irmãs. É importante conhecer, para quem gosta da astrologia, conhecer pelo menos um pouco de numerologia. Então, gêmeos é a terceira hierarquia. Ele é do elemento ar, portanto é um signo aéreo. É de natureza mutável, enquanto o signo anterior, touro, é fixo. E é regido por Mercúrio, enquanto o signo anterior é regido por Vênus. O salto qualitativo é enorme. De touro para gêmeos, é um salto no tempo de milhões de anos de evolução. Por quê? Lembra que touro é regido pelo planeta Vênus, que é o espírito preso na matéria. Que é esse cárcere privado que é o nosso corpo, é uma tortura. A experiência encarnatória é um sofrimento para o espírito. Por quê? Porque o espírito é obrigado a permanecer durante longo tempo num veículo limitado, feito de matéria mineral. que é este corpo aqui. O que que pode nos salvar? O que pode nos salvar são as asas. Se nós colocarmos asas em Vênus, nós teremos então Mercúrio. Então Mercúrio é a Vênus alada. E só através dessas asas, nós conseguimos sair do plano material. Essas asas correspondem ao pensamento. Só o pensamento poderá nos libertar da matéria. Não há outro caminho. Se alguém me disser, mas e o amor? Eu vou te responder. O amor não existe sem o pensamento. A beleza de gêmeos está na integração do feminino com o masculino. Através desse símbolo maravilhoso que é o caduceu. O símbolo da sabedoria. Observa que na extremidade superior do caduceu nós encontramos um par de asas também. Só gêmeos pode superar a natureza animal, nos humanizar e nos transformar em anjos. Por isso que Mercúrio pode ser entendido também como um anjo. Ele tem as características de um anjo. As asas, por exemplo. As asas, a velocidade. O dom da sabedoria. São características angelicais. Então, outra vantagem do signo de gêmeos é que ele tem a habilidade de reunir as características lunares com as características solares. A coluna feminina com a coluna masculina. Liberdade. Liberdade. Liberdade e felicidade é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer ser livre e feliz. Só que a liberdade, ela só pode ser atingida na medida em que nós aprendemos, nós sabemos pensar em primeiro lugar, sentir e agir, mas pensar, sentir e agir não podem trabalhar independentemente um do outro. Pensar, sentir e agir, operam em sintonia, como um acorde harmonioso. Qual é uma das principais razões das doenças e da infelicidade do ser humano? É que o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz, normalmente não estão em harmonia. Então, isso gera culpa, crise de consciência, mal-estar, dor de cabeça, dor de estômago. Agora vamos ver esse salto fabuloso de touro para gêmeos. Touro é a segunda hierarquia do Zodíaco, como nós vimos. Gêmeos é a terceira. Gêmeos é governado por Mercúrio. Pode clicar. Touro é regido por Vênus e a Lua fica exaltada nesse signo. O que significa? Que touro é o mais aprisionante dos signos. Por quê? Porque tanto a Lua quanto o Vênus geram muito vínculo com a existência. Muito apego ao ato de existir. Os dois. Então, por isso que, sabiamente, a próxima hierarquia é de uma leveza enorme. É aérea e mutável. Aqui é fixa e terra. Para vencer essa dureza do touro, o próximo signo tem que reunir características de sutileza, de sutilização. De sublimação. De sublimação. E esse signo é gêmeo. A divisão entre um signo e o outro é linda. É a passagem da nossa animalidade para a nossa humanidade. Toda pessoa que tem ascendente touro, estou falando de ascendente, é extremamente presa à sua animalidade. Tende a ser, inclusive, escrava da sua animalidade a vida inteira. Toda pessoa de ascendente gêmeos, principalmente ascendente, é o oposto. Não consegue fixar-se em nada. Está sempre flutuando. Sempre em viagem. Sempre em busca. Tem uma vida nômade. Touro é a vida sedentária. Gêmeos é a vida nômade. Olha que interessante essa... Signos justapostos, um do lado do outro. Então é interessante você verificar pessoas de ascendente touro e comparar com as pessoas de ascendente gêmeos. Parece que não são seres do mesmo planeta. Outra diferença grande. Touro é rústico, é embrutecido. Não tem leveza. Principalmente leveza mental. Para sobreviver o touro, o ascendente, eu estou falando, ele precisa de estruturas rígidas. O que gêmeos detesta, dogma, lei, regra, é insuportável para gêmeos. Gêmeos é a paixão pela liberdade, tal como aquário. Os dois signos que mais amam a liberdade são gêmeos e aquário. Então gêmeos é a sutilização. É o antídoto para o embrutecimento. Touro é extremamente ligado ao corpo. E gêmeos extremamente ligado à mente, ao intelecto, ao estudo, ao conhecimento. Do pensamento, palavras de Max Heindel agora. Através do pensamento, o ego, o tríplice espírito, deve aprender a dominar seus veículos. Quais veículos? Corpo de desejos, corpo etérico e corpo físico. Nós temos três veículos. Agora é importante vocês entenderem isso. Sem o pensamento, não é possível, não é possível governar os veículos. Nós temos que aprender a pensar. Pode ser um processo muito doloroso. Para alguma pessoa que, por exemplo, não tem um lado cognitivo muito desenvolvido. Mas é bom começar a desenvolver o quanto antes. Desde que você exercite a lógica, mesmo que não seja uma lógica muito abstrata, pode ser uma lógica mais concreta, já está valendo. Não é a lógica. A lógica, principalmente a lógica. Quem não tem estrutura lógica desenvolvida, não tem o pensamento organizado. Você observa isso quando a pessoa fala. A pessoa não tem a mínima linearidade. Ela se perde no decorrer do discurso. Touro. Lua e Vênus. Aqui nós temos a matéria-prima. Matéria-prima é esse mundo, é a Matrix. Maravilhosa. Se olha a tabela periódica, a riqueza de elementos, as combinações entre eles para formar moléculas. As moléculas se combinam para formar tecidos vivos, tecidos vegetais, tecidos animais, tecidos humanos. É uma maravilha. A matéria-prima. Só que quem não pensa, não sabe utilizá-lo. A nossa meta, como escola espiritualista, é usar essa matéria-prima para ir em direção a Netuno, que é a mente divina. Netuno governa o signo de peixes. Aí que entra o nosso amigo Mercúrio, que é o regente de gêmeos. Não é possível alcançar Netuno sem esse intermediário, esse atravessador, esse comerciante, esse barqueiro, que é o Mercúrio. Ele que promove essa viagem fabulosa. E nós temos hoje, na reunião de hoje, nós vamos falar muito sobre esse dever que nós temos de treinar o pensamento. Nós não devemos deixar o pensamento solto, muito menos a imaginação. Quem deixa a imaginação e o pensamento soltos, é irresponsável. Quem é Mercúrio, na sua melhor vibração, é Parsifal. O que significa Parsifal? É a busca da purificação. Através da purificação, eu me torno cândido, eu me torno puro, eu sou um candidato. E Parsifal, então, através do entendimento, através das experiências que a vida lhe proporcionou, porque antes ele era muito ignorante, ele saiu para o mundo, ele foi conhecer a matéria-prima, reuniu experiências. Através dessas experiências, ele aprendeu o valor do amor e da compaixão. O amor e a compaixão são as formas mais elevadas de pensamento. Uma pessoa tosca, não é possível sentir compaixão, ela tem dó, compaixão não. Ela chora, ela se comove. Mas isso é a compaixão em oitavas bem inferiores. A compaixão é uma vibração elevadíssima. Já tangencia... Isso, já tangencia a divindade. Para quem tem anseio de procurar andar rapidamente rápido, não vai mais risco igual. Quer dizer, rápido nem rápido. Se não tiver esses dois atributos com uma volta, não tem a maior possibilidade. Não. Amor e compaixão tem que ser nossa meta. Mas amor e compaixão, através do entendimento. Não é apenas sentir. Quem acha que amor e compaixão são sentimentos, está muito equivocado. Não são sentimentos. São ideias. São ideais. Qual que é a diferença principal entre compaixão e pena? Porque na prática se confunde muito. Pena é uma coisa ligada ao emocionalismo. Você, de alguma forma, transferir as tuas carências para a pessoa. Você vê as tuas carências na pessoa. É uma transferência de carência. A compaixão é uma atitude. Como amor. Como amor. Quem não tem atitude não pode nem amar, nem ter compaixão. Aliás, quem não tem caráter, não pode ter nenhuma das duas coisas. Nem amor, nem compaixão. Mesmo porque ele não pensa. Isso. Muito bem. E como ele não pensa, não chega nisso. Não chega nisso. O que que diz a filosofia Rosa Cruz? Que uma das nossas tarefas como estudantes esotéricos é espiritualizar a matrix. Espiritualizar a matéria. A matéria não existe para ser destruída. Ela existe para ser sublimada, sutilizada. Ela tem que ganhar menos densidade. Para quê? Para se libertar da gravitação terrestre. E poder subir em direção aos céus. Signos de ar e a civilização. Não haveria civilização sem os signos de ar. Quais são os signos de ar? Pode clicar. Gêmeos, Libra e Aquário. Eles são os signos responsáveis por tudo aquilo que a civilização conquista no campo da arte, da ciência, da tecnologia, da política, da sociedade, da urbanização das cidades, dos projetos arquitetônicos. E os signos de ar promovem uma pluralidade de linguagens. Promovem a inteligência. Que quando adequadamente desenvolvida, se transforma em genialidade em Aquário. Podemos seguir essa direção. Inteligência. Quando a inteligência evolui, ela se transforma em discernimento, que é Libra. O próximo passo é a genialidade em Aquário. Qual é a beleza dos signos de ar? Eles criam caminhos onde não existia. Por isso que os signos de ar não lidam bem com a ideia de destino. Eles não suportam a ideia de alguma coisa pré-desenhada, pré-figurada. Eles têm que desenhar o caminho. Eles têm que criar o destino. Então, a beleza dos signos de ar é que eles investem na liberdade de escolha, no livre arbítrio. Eles são inovadores. Até Libra? Até Libra. Eu estou pensando no melhor de cada signo. Gêmeos é o signo onde aprendemos o valor da amizade e do companheirismo. Se você não tem um signo de gêmeos legal no seu mapa, ele está problemático. Provavelmente, você não vai conseguir nem casar e nem ter amigos. Porque as primeiras lições da amizade, do companheirismo, da parceria, eu tenho que aprender em gêmeos. Olha essa frase, esse provérbio chinês. Maravilhoso. Se você caminha sozinho, você chega mais rápido. Porém, se você caminha acompanhado, você vai muito mais longe. Pronto. É isso. Você tem que ir acompanhado. Aí vale a pena. E é gêmeos que ensina isso. Tiroide. Parece uma borboletinha. A tiroide... Prestem atenção no desenho, na anatomia da tiroide, que isso é importante. Ela é governada por Mercúrio. A tiroide, ela é responsável pela comunicação entre tudo o que é superior em nós, com tudo o que é inferior. Platão sabia isso muito bem. E dividia a alma do ser humano em duas. A alma humana e a alma animal. A tiroide é uma porta. É um portal. É uma porta estreita, como disse o Cristo. Poucos conseguem atravessá-la. É regida por Mercúrio. Por que a tiroide é uma porta? Vamos ver o que significa tiroide em grego. O que diz Ralph Emerson? Deus entra em cada indivíduo por uma porta secreta. É esta. É a voz. Por isso que uma pessoa tomada pelo divino, ela fala todas as línguas, ela entende tudo, ela se torna sábia. Todo mundo conhece o milagre de Pentecostes, né? Onde os discípulos falavam, qualquer dialeto, em qualquer lugar que eles fossem pregar, eles falavam dialeto local, sem nunca ter estado naquele lugar. Essa porta secreta é a tiroide. Tiroide, em grego, tireoides, significa grande pedra que serve de porta. Olha que loucura. Pedra que serve de porta. Não é demais? Gostei. Agora, lembra do formato de borboleta? Olha. A bacia, a crista ilíaca, o isquio, compõe um desenho muito semelhante à tiroide. E observem que interessante aqui. Este rabinho nosso ancestral, né? O sacro. É conhecida esotericamente como a base da chaminé alquímica ou a base da montanha. Nós devemos começar a subir a montanha, tal como fez Moisés pelo sacro. Por isso que ele chama sacro, sagrado. Nesta região, está concentrado o poder seminal. O poder de semear. A sacro santa força vivificante. O poder de dar a vida. O poder de dar a vida na matrix, na matéria-prima, está aqui. Quando eu respondo as vibrações de touro, eu gasto essa energia só nesta região. Então, é comum uma pessoa de ascendente touro, por exemplo, ter cinco, seis, sete filhos. Tanto touro quanto o signo oposto, escorpião. Só que nós, já foi a época de explorar essa energia aqui. O nosso crescimento agora, não é só físico. Nós temos que buscar o crescimento espiritual. Portanto, esta energia tem que subir pela coluna. Então, o semen, a semente, a força seminal, é a matéria-prima. Lua, Vênus, a flor áurea, a flor de ouro, o botão da rosa, a rosa tem que desabrochar. Aonde? Aqui em cima, na garganta. O viril grão do pão da vida. Esse pão da vida, ele pode ser mineral, um corpo, mas ele também pode ser o amor, a compaixão, o pensamento. Que é um pão com muito mais substância. O que Cristo disse a respeito desse pão? Quem comê-lo nunca mais sentirá fome. A coluna é uma obra de arquitetura fabulosa, né? E na coluna nós temos dois extremos. As cervicais, as lombares e o sacro. essa energia que está aqui no sacro, ela tem que ser direcionada para o cérebro e para a laringe. Quanto mais eu fizer isso, mais eu desenvolvo o signo de gêmeos. Quanto menos eu fizer isso, mais eu fico no signo de touro. O que é permanecer no signo de touro? é trabalhar muito, é comprar muita coisa, é ter bastante saúde física, filhos, um bom patrimônio, um bom matrimônio. Matéria, 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 matéria. É bom ter matéria? Claro que é. Ficar só na matéria que é problema. e aqui estão os genitais. A energia criadora é uma só. Ela circula no interior da coluna. Através do livre-arbítrio você tem que decidir se ela vai para os genitais ou se ela vai para construir o cérebro e a laringe. Onde você vai exercitar o pensamento. Sem o qual você jamais será humano. você continuará apenas animal. Então, a pureza e a castidade são pré-requisitos. Por quê? Porque despertam o poder criador do pensamento. O que diz o nosso querido filósofo idealista maravilhoso vale a pena quem tiver tempo estudar Hegel o livro História da Filosofia dele é muito bom e é fininho é rápido de ler não é fácil mas é ele é fininho. O pensamento emerge da autoconsciência criadora pensamento e autoconsciência é a faculdade que proporciona a vasta produção da cultura humana sem pensamento não há memória sem memória não há história sem história não há cultura Mercúrio está assentado ele preside a cátedra do hermetismo lembremos que Hermes é a versão grega de Mercúrio e hermetismo são os circuitos vamos dizer assim fechados entre aspas onde as pessoas se reúnem na academia ou seja um lugar destinado ao estudo das artes das ciências da filosofia da religião etc estudos elevados quando eu começo a desenvolver a atividade pensante o primeiro estágio é eu tenho um aglomerado enorme de perguntas e dúvidas e surpresas e algumas intuições mas ainda é muito confuso mas a partir do momento que eu estabeleço uma orientação um guia interno uma bússola no interior da alma eu vou me orientando gradualmente eu preciso aprender então a garimpar o conhecimento o que é garimpar o conhecimento o que serve o que não serve isso separar o ouro verdadeiro do ouro falso isso vale inclusive para pessoas quando você descobre que uma pessoa não tem ouro dentro dela jogue ela de volta para o rio deixa que Deus tem porque foi Deus que fez boa tarde tudo bem acho que é vontade oi então mas a tarefa do signo de gêmeos é aprender a garimpar garimpar o conhecimento buscando fielmente essa palavra chave fidelidade a sabedoria se eu buscar o conhecimento sem ter como alvo a sabedoria eu vou me perder muito provavelmente porque aí você precisa de discernimento isso precisa passar por libra também tudo tem que ser treinado curar os enfermos isso é uma determinação do nosso mestre Cristo determinou isso para os seus discípulos curar os enfermos eu não posso curar os enfermos se eu não tenho o conhecimento para tal o conhecimento aplicado aonde eu vou buscar o conhecimento nos bons livros então primeira tarefa se eu realmente prezo pela minha encarnação construir uma biblioteca que vale a pena que realmente me instrua os bons livros são os remédios da alma neles podemos curar o que a ignorância e o que que é a ignorância a mais letal a mais violenta de todas as enfermidades e a raiz de todas as outras para Max Heindel não existe coisa pior que a ignorância para o Buda para o Buda também tem cadeira aqui então ignorância é considerado um mal em várias culturas falamos falamos do cristianismo agora foi mencionado também o Budismo vamos lá a mente diligente a mente organizada alcança o que a gnose o que que é a gnose é o conhecimento revelado resumidamente como que isso acontece é simples provavelmente quem já estudou seriamente aqui já passou por essa experiência você pega um tema que te apaixona e essa palavra é chave eu tenho que estar apaixonado porque se você não está apaixonado nada vai acontecer na sua vida já falamos isso várias vezes até Cristo condenou quem é morno então não seja morno seja apaixonado então você tem um tema que você se apaixona e se debruça sobre ele estuda pesquisa compra livro conversa com pessoas faz cursos a partir de um certo momento você começa a sonhar com aquilo e insights visões internas luminosas intuições começam a aparecer essa já é uma experiência de gnose a informação aparece como um flash luminoso no interior da sua consciência é um conhecimento que foi revelado você não lê em lugar nenhum mas aquele estudo aquela dedicação aquele preparo é necessário não virá de graça o que que diz o que diz o nosso querido Beto o Beto diz assim a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original jamais então então esse trabalho de expansão cada um de nós deve fazer lembra não é fácil sair de touro e para gêmeos uma tarefa dificílima porque touro é um signo que gosta de conforto e odeia mudança o ascendente touro ou o ascendente gêmeos não tem nada a ver uma coisa com outra quem é ascendente gêmeos tem touro na casa 12 touro vai ter em algum lugar não fica achando que você está bem na fita porque o touro vai te pegar em algum lugar mercúrio é o grande iniciador no reino das ideias e dos mistérios é ele que depois que você coloca uma moeda você dá uma moeda para o caronte você consegue realizar uma viagem nos mundos internos ou seja nos teus infernos caronte é o barqueiro do inferno e é só no inferno que você realmente vai descobrir os mistérios mais profundos e lindos da vida não queira ir para o céu direto vá para o inferno antes aconselho é uma bela experiência mercúrio tem a chave para outros mundos ele intercomunica planos essa imagem aqui é muito rica mercúrio a união da paternidade com a maternidade do sol com a lua do fogo com a água o mar fundido essa operação alquímica de unir fogo e água só mercúrio pode fazer ninguém mais é ele que une o mundo inferior infernal com o superior o sublime é ele que se comunica com os demais planetas ele é o mensageiro sem mercúrio você não sai do lugar e mercúrio governa o lado criador do cérebro que é o lado direito o lado esquerdo é governado por Marte portanto é dominado pelos anjos lucíferos é o lado direito do cérebro que pode nos salvar portanto é o lado mercurial onde mora a lógica divina e não a lógica cartesiana linear bitolada matemática lógica de engenheiro que é a lógica mortal você pode ver que toda pessoa que faz escola de engenharia não tem mais salvação depois virou engenheiro se for fazer suco tem salvação porque acredita que fórmula resolve então fórmula não resolve nada fórmula aprisiona na matrix mercúrio geralmente é desenhado inclinado nem na horizontal nem na vertical porque porque ele liga planos ele não privilegia nenhum dos dois ele agencia as mensagens divinas mas ele não despreza os humanos mercúrio é extremamente humano e na mitologia ele aparece sempre por isso mercúrio humaniza os deuses e diviniza o homem faz esse duplo papel então gêmeos promovem o interfluxo entre os movimentos vertical e horizontal veja um símbolo que maravilhoso mercúrio agencia isso dimensões divina e humana olha o simbolismo você tem as colunas verticais e as colunas horizontais as plataformas horizontais aí o símbolo de gêmeos nós estamos estudando no domingo a carta ao papa que é o quinto arcano do tarot ele ensina como dar um salto de excelência nesse signo porque esse signo ele tem um problema que é este ângulo reto aqui por isso que ainda hoje a ciência e a teologia por exemplo tem dificuldade de comunicar-se uma com a outra a pessoa que tem um raciocínio muito científico geralmente não tem a parte devocional espiritual aberta é um ângulo reto portanto é uma ponta nós temos que transformar isso daqui numa curva esse ângulo reto é como se ficasse algo excludente entre os dois isso exatamente a palavra é essa fica excludente um ou outro nós temos que criar um círculo aqui dentro e nessa carta ele fala sobre a respiração e a circulação do sangue que nós vamos estudar amanhã por sinal às 10 horas da manhã então nós temos que gerar um círculo quando nós transformamos gêmeos de coluna para círculo aí sim nós temos plena saúde porque a respiração e a circulação do sangue funcionam em perfeita harmonia o que que é horizontal é o domínio das artes e ofícios deste mundo aprender a viver e tirar tudo que a matrix te oferece o que que esse mundo aqui essa dimensão me oferece olha você tem esse self-service aqui gigantesco universidades museus bibliotecas escolas aproveita faça escolhas corretas e tem a vertical que é a revelação da sabedoria que desce dos céus que desce das alturas então como falou o Alexandre Magno quando eu penso num signo eu tenho que pensar no seu oposto o oposto de gêmeos é sagitário gêmeos não consegue funcionar sem esse complemento ígneo sagitário é um signo do elemento fogo e o ar precisa do fogo sempre leão aquário fogo ar ares libra fogo ar sempre um complemento o outro então a sabedoria do alto tem que descer até o intelecto humano como é que eu faço isso estudando o sagrado nós temos que ter um arsenal de livros sagrados estudá-los periodicamente não importa qual seja a sua religião então nós temos que unir o trabalho de Júpiter com o trabalho de Mercúrio o logos ou logos a sabedoria a palavra o verbo divino o entendimento superior derrama luz no intelecto humano bem-aventurados aqueles que sabem ouvir a voz sublime que é a voz da intuição toda pessoa que tem sem exceção o intelecto muito bitolado muito quadradinho com uma lógica excessivamente linear tem muita dificuldade para acessar Júpiter e Sagitário o divino então vocês veem a quantidade de pessoas inteligentes que não acreditam em nada não tem religião acham que Deus é apenas ou uma fuga psicológica ou um instrumento de dominação social e política não conseguem ver além disso é uma pena perdem a parte mais bonita da brincadeira ou tem uma crença deturpar ou tem uma crença deturpar também Oi eu tenho a impressão de que atualmente as escolas elas incentivam muito isso eu acho que elas incentivam essa linearidade né depois acaba gerando uma dificuldade sim então o que acontece vamos voltar a falar de Mercúrio eu acredito que nenhum ser humano consegue ser humano se ele não tiver perfeito conhecimento histórico se você não conhece a história do ocidente a história da tua humanidade você não tem senso crítico você não sabe explicar por que que a escola é desse jeito por exemplo é muito fácil explicar porque as escolas as universidades são hospícios porque elas servem ao capitalismo a resposta é extremamente simples elas não estão lá para elevar o ser humano a estatura de Cristo ou a estatura espiritual elas estão transformando os seres humanos em seres produtivos dentro de uma cadeia produtiva gigante que se alimenta de carne humana o que que diz o nosso amigo Santo Agostinho ele se sabe por exemplo quando nós falamos de se aproximar do sagrado tem que ler Santo Agostinho tem que conhecer alguma coisa de São Tomás de Aquino São João da Cruz São Boaventura se você nunca leu nada desses seres excepcionais Santa Teresa d'Ávila o que que você sabe de espiritual você não acessou nada então Deus reflete-se na natureza auto-reflexiva da alma humana imagem e semelhança de Deus poder e abrangência dos símbolos os símbolos todos são regidos por Mercúrio mitos símbolos parábolas e alegorias falam diretamente ao coração da consciência quem sabia muito bem disso Platão por exemplo Platão usa e abusa de mitos símbolos e alegorias alegoria da caverna por exemplo é famosíssima despertam verdades adormecidas estão lá só que em sono profundo vamos olhar e examinar novamente o eixo gêmeo sagitário Mercúrio Júpiter sagitário Júpiter é a sabedoria universal está acima das instituições acima das academias acima dos livros é universal pode ser acessada por todos todos que querem é um conhecimento que tem que ser colocado entre aspas por quê? porque é um conhecimento particularizado ele é pontual ele é provisório não pode ser definitivo ele está em andamento ele depende de um contexto portanto ele é histórico agora este daqui não é inferior àquele eles se complementam entendam isso se você fala de coisas sublimes e é alienado da sua história você está equivocadíssimo você tem que conhecer as duas coisas Júpiter e sagitário estão ligados ao sagrado e à tradição chegamos a um ponto importante quando o Mercúrio está abandonado a si mesmo sem a tradição por trás dele ele se atrapalha e se perde porque Mercúrio é curioso ele quer tudo então se ele não tiver um norte uma linha uma diretriz ele corre um grande risco de se perder a tradição a tradição e o universo mítico reavivam nossas raízes ontológicas ou seja o berço do nosso ser e encaminham a arqueologia da alma você vai nos meandros nas entranhas da sua alma e reconstruindo o ser que você é hoje você é resultado de vidas de tempo de éons você não nasceu geração espontânea você tem uma bagagem e a astrologia mostra isso a lua a cauda de dragão conhecer essa essa arqueologia seu passado é fundamental para você edificar a tua estrutura individual outro símbolo riquíssimo feminino masculino lua sol zodíaco anjos arcanjos querubins tronos terafins potestades todo mundo que trabalha conosco na nossa evolução gêmeos a matrix matéria-prima mas nós temos que nos elevar acima dessa matéria-prima e zodiacalizar a consciência consciência sol a nossa consciência tem que estar zodiacalizada ou seja nós temos que trabalhar em conjunto em cooperação com as 12 hierarquias zodiacais saber por que elas existem qual é a tarefa de cada uma para poder colaborar com elas não sabendo essas coisas nós padecemos daquela maledeta ignorância a maldita ignorância é a pior das doenças e a lua vale a pena estudar principalmente no anônimo a carta número 18 maravilhosa que carta espetacular ajuda muito no treinamento de mercúrio e a carta seguinte que é o sol a carta 19 então o estudo da lua e do sol desenvolvem por tabela o mercúrio quando eu estudo quando eu desenvolvo o entendimento eu aprimoro a utilização da vontade eu sei aonde eu devo dirigir a vontade marte me dá o combustível à disposição para ter atitude no mundo para realizar minha obra para cumprir minha missão mercúrio é a inteligência que vai agenciar tudo isso e a lua trabalha com a imaginação e com a memória esses quatro planetas seriam suficientes para você estudar e desenvolver seu mapa astral não precisaria dos outros planetas só esses quatro se você fizer uma boa tarefa com eles está para lá de bom Vênus Júpiter Saturno Urano é luxo no mensagem das estrelas Max Arne explica isso muito bem que a maior parte dos seres humanos não desenvolvem sequer mercúrio param na lua mercúrio tem uma natureza andrógina muito bem representada que ele pode ser tanto feminino quanto masculino depende da conveniência do contexto ele tem um poder de adaptação enorme mas ele governa a lógica através da lógica nós fazemos analogias e a lei da analogia é essencial segundo Hermes trismegistos enquanto eu não descobri que o que acontece em cima é idêntico ao que acontece embaixo e embaixo é reflexo do que está em cima estou atrapalhado ainda lei básica do esoterismo a lei da analogia os mundos enormes os macromundos são idênticos aos micromundos por isso que o ser humano é um microteus é um pequeno deus mercúrio permite fazer associações todo tipo não só associação de ideias associação de pessoas quem não tem um bom desenvolvimento retórico quem não domina bem pelo menos a língua materna pelo menos não é capaz de realizar boas associações só boa intenção não resolve uma pessoa desarticulada é uma pessoa infeliz e o pior faz com que outros sejam infelizes também você tem obrigação de ser uma pessoa articulada deduções por que que dedução é algo importante porque você não precisa passar por todas as experiências tem coisas que você pode deduzir que não vale a pena tem coisas que você pode aprender apenas observando não precisa ter o desgaste o ônus da experiência principalmente se é uma experiência cara e dolorosa então deduzir mercúrio e a retórica a eloquência capacidade verbal domínio de vocabulário facilidade de expressão aí também entra simpatia a capacidade de falar e ao mesmo tempo convidar envolver mercúrio tem habilidade teatral por que? porque ele interpreta ele tem gestualidade não é apenas a linguagem verbal a linguagem corporal também está associada a mercúrio uma pessoa que não tem bom mercúrio é desengonçada é deselegante porque mercúrio é que nem eu é super magrinho elegante você nunca vai ver um desenho de mercúrio desproporcional ele tem um corpo perfeito ele tem asa no pé e asa na cabeça ele é magnífico e ele traduz textos ele interpreta poemas poesias interpreta ideias conteúdos nosso amigo Fernandinho o que diz o nosso amigo esse também sabe das coisas é fácil trocar as palavras difícil é interpretar os silêncios o silêncio também é mercurial porque as vezes o silêncio fala um monte de coisas é fácil caminhar lado a lado difícil é saber como se encontrar olha o Fernandinho é fácil beijar o rosto difícil é chegar ao coração isso você não consegue fazer sem linguagem falar só eu te amo não é suficiente é pouco isso qualquer um sabe fazer novamente mercúrio caduceu sempre voando sempre em movimento mercúrio não para mercúrio é o deus dos viajantes olha só que lindo o impulso e o alcance da viagem depende da envergadura das asas e as asas são o próprio pensamento não existe viagem mais fantástica e mais barata do que a viagem do pensamento é econômica e você vai para onde você quer o caduceu e hoje esse mundo que nós vivemos que é um mundo digital que é mercurial também mundo binário é o mundo da rapidez tudo é instantâneo clicou já aparece ele é sagaz astuto inteligente ágil o mundo digital e o mundo virtual estão relacionadas a essa versão de mercúrio do nosso momento histórico hoje uma maquininha como essa você conversa com o mundo todo você abaixa qualquer informação científica fofoca notícia você quer estudar o corão você quer estudar a bíblia você quer estudar o bagavaguita faz amizades faz amizades tudo mas tem isso a volatilização então nós saímos de touro que é volátil ou evapora você pega touro que é fixo duro teimoso e vai para gêmeos que vai para o caminho diametralmente oposto nada mais permanece tudo evapora quando eu entendo o meu destino fica muito mais tranquilo eu consigo dialogar com o meu destino há uma diferença entre você exercer o seu destino e padecer do seu destino o ignorante o ignorante padece do destino e não pode fazer nada essa é uma bela imagem do signo de gêmeos no momento em que você deixa de pensar no que poderá acontecer um dia você começa a desfrutar do que está acontecendo agora então você tem que ficar no presente isso essa é a ideia por que que o presente chama presente porque ele é o melhor presente que Deus te dá você não sabe o que você vai ser daqui a um segundo você pode não estar mais vivo então desfrute mesmo que seja uma loucura se apaixone pela própria loucura mercúrio ensina a arte de estar em movimento por isso que ele está sempre correndo qual é a mensagem mercurial do Cristo? pide por todo o mundo gêmeos sagitários caminhe pelo mundo inteiro e pregai o evangelho para quem? aqui é radical a cor da criatura ou seja se você estiver lendo a bíblia para um passarinho você está certo se você está lendo uma carta de Paulo ou uma lesma você está certo porque é toda a criatura viajar estimula as percepções e desperta para as novas leituras do real porque a realidade a matriz pode ser vista de muitos ângulos mercúrio ajuda você a abrir a grande angular e perceber dentro de um panorama cada vez mais amplo essa frase é genialzinha também você me pergunta por que eu compro arroz e flores? você está comprando arroz mas por que flores? compra arroz para viver e flores para ter uma razão para viver essa é a união de gêmeos com o sagitário você precisa resolver seus problemas imediatos mas se você esquecer sua razão de viver você só fica no imediato você só compra arroz então a arte de andar é mercúrio mas a benção de encontrar o que você quer é júpiter regente de sagitário é importante unir esses dois extremos andar e encontrar quergar de uma figura porque ele é considerado como um dos pais um dos criadores do existencialismo e é dificílimo definir o que é existencialismo se é uma uma linha filosófica de ateísmo nesse bojo estão o Sartre estão em parte o Martin o Martin Heidegger né mas o que que diz o Kierkegaard em mim encontrei a pessoa mais interessante entre meus conhecidos um dia nós temos que chegar a essa conclusão que você tem tudo o que você precisa e você é uma pessoa incrível e é esse jogo de espelhamento de gêmeos que permite isso olha aí ver a si mesmo vamos pegar uma geminiana que muitos provavelmente não conhecem mas eu conheço bastante Judy Garland mãe da Lays Aminelli também talvez muitos não conheçam você tem que ser uma versão autêntica de você mesmo não uma imitação de segunda classe de outra e ela é geminiana então você tem que ser autêntico isso não importa que você seja uma porcaria seja de verdade exatamente você vai aprender a desporcarizar com o tempo mas enquanto você não aceitar aquilo que você é não for autêntico é difícil você está sempre vivendo com máscaras os gêmeos do filme Matrix porque são geniais porque você não sabe se eles estão vivos se eles são fantasmas então eles representam esse poder do signo de gêmeos que é de se transformar em outras coisas o mimetismo a fluidez e adaptabilidade eles entram saem de um carro é impressionante a cena que eles aparecem eles são completamente geminianos aqui o nosso amigo Jung o que ele diz o que você nega em si mesmo te submete te escraviza mas o que você aceita te transforma olha que genial tão simples qual o problema do signo de touro o problema do signo de touro é que ele nega tudo aquilo que não convém e qual o problema do signo de gêmeos aceita demais precisa de um equilíbrio pode aceitar inclusive coisas que não são reais porque o conhecimento de gêmeos é provisório então novamente a necessidade de discernimento gêmeos não tem nenhum discernimento só tem curiosidade então ele tem que treinar opa por favor tem um né você vê que ele é um paradójico né que ao mesmo tempo que ele organiza o anterior que é uma animada para o touro né ele tem também esse desafio essa falta de mais falta de discernimento e o ângulo reto né isso tem que ser um bom gêmeo né não adianta ser qualquer gêmeo né então eu acho que a melhor passagem na nossa história que exemplifica isso é a queda a queda adâmica porque adão tinha um paraíso mas adão era ascendente de gêmeos e a eva era ascendente escorpião um sol em torno a eva chegou pro adão que é ascendente de gêmeos e falou ah você vai atrás da conversa de Deus ele é só Deus sabe porque ele não quer que você coma aquele frito chavecou adão como ele é ascendente de gêmeos curioso é oi e aí foi lá e comeu quis fazer um bem bolado quis fazer um bem bolado só perdeu o paraíso só isso então o problema da curiosidade é que se ela não tiver limite ela pode te levar pode transformar numa criatura kamikaze você se arrisca demais então destreza e flexibilidade atributos geminianos essa habilidade de girar girar o contorcionismo contorcionismo é uma palavra que não existe mas a gente usa né pode de se contorcer tem a ver com mimetismo então essa característica de gêmeos é incrível porque ele pode ver o mundo de vários de vários ângulos de várias formas é assim ou é o contrário essa é a crise do gêmeos ele não tem certeza quem tem certeza é sagitário então ele fica entre a cruz e a espada isso ele vira um mercenário mercenário vem de mercúrio não tem deve ter um inferno só para os geminianos deve ser um barulho todo mundo falando ao mesmo tempo curiosidade mente inquieta a mente desassossegada mas claro todas as coisas tem dupla face tem duplo sentido por isso que nós temos que exercer o livre arbítrio e discernimento nós temos que aprender a escolher Martin Buber enfatiza isso muitas vezes viver é escolher aprenda a escolher por favor perceber a vida sob diversos ângulos é uma habilidade geminiana maravilhosa se conectar com tudo a interconectividade ter o mundo nas mãos pode clicar a leitura multidirecional a polivalência uma coisa geminiana a faculdade traduzir o mundo objetivo através de uma segunda cadeia de representações subjetivas então a atividade mental dos gêmeos é incessante está sempre ligando uma coisa com a outra comparando fazendo tábuas de representações tábuas de associações tabelas de maneira geral principalmente o ascendente de gêmeos tem uma necessidade muito grande de expressar-se então tem muita argumentação e uma argumentação geralmente persuasiva se ele não ganha pela lógica ele ganha pelo cansaço papagueta papagueta vamos comparar gêmeos com o signo seguinte dominar a imaginação se a imaginação domina mercúrio esse mercúrio é demasiadamente feminino quando o mercúrio domina a imaginação ele se transforma no mercúrio masculino ok aqui então é a combinação essa linha divisória entre o nosso lado racional e a nossa sensibilidade normalmente são incomunicáveis o que é uma pena pessoas muito sensíveis têm dificuldade de expressão e pessoas muito lógicas desprezam os sentimentos e aqui rola um grande desequilíbrio no ser humano é uma pena mercúrio então é a apreensão da realidade circunvizinha tudo que está ao meu redor e são releituras do espaço existencial o que que eu tenho aqui agora quais são os ingredientes para fazer o bolo mercúrio governa dois signos importantes situados no hemisfério sul do zodíaco gêmeos e virgem qual é a diferença ambos são mutáveis mas esse daqui é do elemento terra enquanto gêmeos é do elemento ar portanto gêmeos é o apetite intelectual quero saber quero estudar quero ler e os interesses são pulverizados geralmente não tem muita direção infelizmente virgem já é um conhecimento mais careta mais científico é o conhecimento aplicado de forma coerente e organizada por isso que ele é um signo do elemento terra quem vai catalogar quem vai fazer gráfico vai montar fórmula é virgem essa frase é muito bonita também parar para pensar outro problema outro problema dos gêmeos pela influência mercurial a cabeça não descansa está sempre produzindo e a meditação a reflexão é fundamental o que que diz esse provérbio as árvores meditam no inverno tem um período para você parar graças graças a isso graças a meditarem no inverno elas podem florescer na primavera mais que isso elas dão sombra e frutos no verão e mais que isso elas se despojam do superfluo no outono é demais né gêmeos governa então o laboratório alquímico da respiração que nós vamos estudar amanhã quando estudarmos a carta o papa o arcano o papa aqui está a traqueia quando chegar nesse ponto a traqueia se divide em brônquios existe o brônquio primário os brônquios secundários os terciários e aqui vai ser ramificando como árvore que nós vimos até chegar na extremidade onde estão os alvéolos que eles estão capilarizados são bolinhas capilarizadas com sangue arterial e sangue venoso são como saquinhos inclusive parecem cachos de uva né essa entrada e saída de ar é geminiana quando nós temos problemas com mercúrio ou signo de gêmeos teremos problemas tanto na tiroide quanto na respiração em algum período da nossa existência falta de ar respiração desritimada problema de falta de oxigenação muitas vezes não precisa dizer o estrago que o cigarro faz né quem tem o mínimo de juízo tem que ficar quilômetros de distância de quem fuma quanto mais botar cigarro na boca cigarro vocês não fazem ideia o que como deixa depósitos nos alvéolos é uma judiação então isso daqui é chamada árvore olha que bonito né que envolve a traqueia e os brônquios é o caminho do ar né as vias respiratórias falou via falou caminho falou gêmeos então a característica desse signo é circular adaptar-se amoldar-se como o vento ou como o coringa do baralho que cristo disse o vento sopra onde lhe apraz não sabemos da onde vem nem para onde vai assim acontece com todo aquele que nasce do espírito nascer do espírito é dominar o signo de gêmeos o signo onde nós começamos o processo de espiritualização é gêmeos espiritualizar-se sem inteligência é impossível ah mas e um cara bom burro mas bom dá pena porque a pessoa burra e boa vai ser manipulada pelos outros vai ser ousada labirinhos gêmeos gêmeos tem a habilidade de decifrar códigos de enveredar labirinhos estrinchar enigmas charadas quem não assistiu está perdendo tempo encarnatório né o filme o jogo da imitação é sobre um cara que existiu portanto é baseado em fatos reais um cara chamado Alan Turing que nasceu dia 23 de junho é canceriano mas tem ascendente gêmeos né e o que que esse filme tem a ver com os signos de ar tudo assista e você verá pode pode ir para frente o Alan Turing é ascendente gêmeos tem a lua em libra e urano a um grau desculpa dois graus de aquário e mercúrio e gêmeos regem tanto a dúvida como a fé libra atração e repulsão aquário frustração e esperança esse ator que faz o papel de Alan Turing é maravilhoso inclusive ele fez uma peça interpretando Hamlet uma peça de teatro e ele vive tudo isso nesse filme incrível ele atrai e repele ele tem esperança e morre de frustração tanto é vou estragar o filme viu Patrícia ele se mata aos 42 anos imagina um gênio que inventou o computador já assistiu? ah que bom ele vive tudo isso é genial está aí ele em carne e osso ele nasceu em Londres dia 23 do 6 de 1912 às 5 horas e 30 da manhã está aí o mapa natal de ascendente gêmeos sol em câncer mercúrio em câncer ele não sabia falar tinha problemas seríssimos de relacionamento mas era o gênio porque lua em libra e urano entrando em aquário e marte em leão trigo no júpiter em sagitário olha júpiter em sagitário trigo no marte em leão incrível então os três signos de ar fortíssimos ascendente lua e urano urano no comecinho de aquário cabeça de dragão em ares cauda de dragão conjunção lua em libra foi aí que ele dançou porque quem tem saturno conjunção cauda ou lua conjunção cauda é um ferrado não importa que seja um gênio é o seu caso não fala alto que a gente usa então quem tem cauda de dragão com o lua com saturno a infelicidade a desgraceira está esperando ele em qualquer esquina o que que ele tem de bom urano trigo no saturno que nem nós ali está vendo nós temos salvação saturno trigo no urano urano sexto em júpiter júpiter trigo no marte espetacular marte em leão júpiter em sagitário saturno em touro teimosíssimo cabeça dura abessa essa foi uma das razões por exemplo de ele ter sido encaminhado a morte ele era homossexual o governo britânico não conseguiu perdoar ele apesar de ele ter inventado uma máquina que salvou a inglaterra ou seja ele nasceu num país de mentalidade fechada saturno em touro ele foi condenado à prisão e deram uma alternativa para ele você vai ficar preso ou você toma hormônio para combater tua homossexualidade e você se masculinizar para ele imagina ascendente de gêmeos ficar preso com urano em aquário ele optou pelo hormônio ficou dois anos tomando hormônio e se matou está na 12 as amiguinhas tudo amiguinho aqui meu Deus Saturno na 12 pode em um momento se tornar a vida bem insuportável Netuno faz quadratura com a lua e Saturno faz oposição a Júpiter ou seja ele apesar de tudo a felicidade a alegria de viver não o acompanhou ele foi tomado pela tristeza pela decepção pela frustração então o final da vida dele foi recheado de infelicidade e desespero que são características negativas do signo de ar pode passar então esse esse é o aprendizado do signo de ar tentativa erro então para acertar demora um pouco é o que o que que eu aconselho olha vocês tem que ouvir o meu conselho primeiro ouça o meu conselho que eu lhe dou de graça como diz o Chico eu tenho Mercúrio e Vênus em Gênesis então tenho autoridade para falar desse signo não aprenda pela experiência demora muito tempo aprenda estudando lendo e aprenda com a burrice alheia não tem amigos burros mas observe os burros porque eles te ensinam muita coisa principalmente ensinam em negativo o que você não deve fazer de jeito nenhum não faça aquela burrice para não ficar falando isso é isso isso vamos lá o que que eu acho eu concordo totalmente com o que você está falando quando a gente fala em aprender com a burrice do outro é no sentido de você economizar energia para ir mais rápido e fazer o que é correto uma das coisas que você tem que aprender a fazer corretamente é trabalhar com paixão agora a compaixão também é um ato que exige discernimento cristo cristo não tinha nenhuma compaixão com os fariseus nenhuma ele condenava de saída chamava de hipócritas inclusive então precisa saber de quem você vai ter compaixão então aprendendo com o erro alheio isso é muito importante oi lembra que mercúrio é venus com asa então lembra um slide que estava escrito assim sozinho você vai mais rápido acompanhado você vai mais longe esse acompanhado subentende-se um bom trabalho com venus sim vênus rege toro isso ou seja se a gente conseguir fazer o aprendizado antes de chegar na câncer fazer na casa 2 e na casa 3 sim show de bola maravilha ou seja nós precisamos aprender a sentir a gente acha que por ser sentimento pode ser qualquer coisa é subjetivo mas não é você precisa educar seus sentimentos saber o sentido isso assim como você precisa se educar a contemplar uma obra de arte aprender a ouvir uma música não é o fim simplesmente e a casa 2 é aquilo que a gente faz é aquilo que a gente produz a gente produz então a fé a fé sem obra ela é morta na casa 2 a gente faz a obra e aprende isso aprende na 3 aprende na 3 faz na 2 e aprende na 3 isso fazer e aprender de preferência concomitantemente certo o desafio de estabilizar os signos de ar os signos de ar tem esse problema a volatilização evaporam muito facilmente esse sujeito aqui é uma figura porque ele é taurino e além de ser taurino tem a lua em torno então imagina escreveu um livro chamado capital não podia ser mais taurino mas ele tem uma frase muito genial olha aí a razão sempre existiu porém nem sempre de uma forma razoável esse é o problema nós temos que transformar a nossa razão em algo razoável temos que educar o Mercúrio a faculdade intelectual perde a paz quando afasta-se da unidade e mergulha na diversidade o excesso de especulação se perde o fio da meada se perde o centro se perde o fio de Ariadne que te conduz ao centro do labirinto então desde a queda nós somos condenados a viver na dualidade nós saímos da unidade pode clicar e mergulhamos na dualidade mas é possível viver aqui na dualidade sem alienar-se da unidade essa é a grande tarefa perfeito memória ancestral memória távica memória ontológica é isso aí porque a mente sozinha abandonada ela fica demente e a mente demente fala mentiras ela mente esse é o grande problema você já não sabe mais o que é verdade o que é versão o que é mentira isso então você fica um joguete da ambivalência da dualidade você fala sim e não ao mesmo tempo o que Cristo condenou radicalmente jamais transforme sim e não e não em sim jamais essa daí é a raiz da hipocrisia a raiz da hipocrisia o teu discurso está baseado o que somente na conveniência talvez quem sabe vou não vou o que que diz Max Heine amor você tirou o demônio você tirou o demônio daí o que que é esse demônio não queria? não eu não vou ficar muito olhando o demônio aqui está escrito que ele é o diretor o que que diz Max Heine? a mente desocupada é a oficina dos demônios a mente sem foco é a oficina dos demônios ela dá margem a divagação a distração ao pensamento esvoaçante que borboleteia em qualquer lugar pousa em qualquer lugar sem seletividade falando em seletividade o que horas são? 4 e 10 para de ser minha mulher tem Saturno a 10 é castrador se acostumei com ela Saturno em leão imagina como eu sou vamos lá a ausência então de seletividade qualquer coisa entra ela não tem filtro então qual é o signo que mais entra em roubada do zodíaco? gêmeos tem uma habilidade para entrar em roubada muito parecida com o sagitário o sagitário também é o signo das pessoas sem noção então junta o sagitário sem noção com o gêmeos que não tem nenhum discernimento formou então o alimento para o diabinho flanco aberto a uma linha presa fácil de armadilha então você eu conheço um exemplo de geminianos espetaculares super inteligentes dinâmicos fazem um monte de coisa animados sabe aquele companheiro para qualquer tipo de programa com o passar do tempo você vai observando a vida da pessoa vai virando uma catástrofe por quê? porque a pessoa não tem seletividade ela abre o peito achando que resolve qualquer parada é a coisa que o demônio mais gosta peito aberto aí as legiões começam a entrar aí o cara começa a acumular falências falência matrimonial falência profissional falência pessoal e vai falência na relação com a família com os filhos ser permissivo é um desastre gêmeos é o signo da permissividade e vai treinar essa não permissividade ou ele contrata um anjo da guarda bombado com o rato com o rato é isso é, mas esse anjo da guarda formando do vestido vai fazer muito tempo pois é escolher o anjo rato ainda por cima então você observa muitas pessoas de ascendentes gêmeos principalmente depois de uma certa idade começam a ficar temerosos sabe não querem dialogar porque tem muita gente muito barulho tudo aquilo que ela gostava que ela frequentava a balada ela começa a recuar começa a ficar noiada impressionante chato ficar com uma pessoa assim eu estava com vontade de comer um frango a milagreira e uma esposa vegetariana eu vou dizer fila fila para bater da Ivone então drama eu devo ser eu devo aparecer ou eu devo apenas parecer alguma coisa olha que drama eu posso parecer qualquer coisa eu tenho mimetismo eu sou camaleão o que que diz o nosso amigo Cig o nosso amigo Cig diz o homem é dono do que cala e escravo do que fala olha que pancada nos toma para arrematar o tio Cig diz quando Pedro fala alguma coisa a respeito de Paulo eu sei mais do Pedro do que do Paulo então quando você está falando de alguém você está falando de você é mesmo então não seja bobo se você vai falar de alguém para uma pessoa inteligente ele sabe que você está falando de você não tem de enganar vamos lá qual o sentido de tudo isso? gêmeos gêmeos é o signo das pessoas perdidas a crise do mundo moderno crise geminiana quantidade que é gêmeos versus qualidade que é sagitária o reino da qualidade foi sendo esmagado cultura pop televisão arte pop loiras no meio de comunicação tudo isso foi tornando a própria palavra vulgar sem conteúdo sem força o verbo se deteriorou é o reino da quantidade sociedade do espetáculo o personagem papaguino da ópera flota mágica que a gente sempre menciona que repete sempre a mesma coisa e só quer comer dormir e fazer sexo é o símbolo é o símbolo é o signo de gêmeos papaguino é completamente é gêmeos ascendentes gêmeos e esse é o problema dos signos mutáveis os signos mutáveis são gêmeos virgem sagitário e peixes todos eles fazem oposição mútua e quadratura mútua mercúrio está sempre oposto a júpiter e sempre oposto a júpiter e netuno porque júpiter rege peixes também isso no zodíaco natural é claro então essa quadratura é permanente e as oposições são permanentes também esse é um drama esse drama foi relatado biblicamente na famosa e maravilhosa história da torre de babel ninguém se entende hoje hoje nós falamos várias línguas vários dialetos existe gueto de todo tipo subculturas underground pessoas de todas as cores vestidas de todas as formas tribos clãs torre de babel ninguém se entende e vai se entender cada vez menos então nós estamos num mundo cheio de contradições você imagina hoje no nosso planeta quem não tem o mínimo de orientação coitado o cara apanha de todos os lados apanha da política apanha da economia apanha do trabalho da relação familiar e não sabe nem o que está acontecendo nem porquê é um sofrimento inútil você se sofrer sem saber porquê aprenda isso é um sofrimento inútil é um sofrimento crônico a tendência é você não sair dele por burrice por quê? porque você fica surpreso em toro no que? na sua natureza animal você investiu sua vida na natureza animal agora padece disso é gosto pelas polêmicas lembra que polemos é o deus da guerra os desentendimentos casamento está condenado relacionamento humano está condenado todos tem prazo de validade curtíssimo iconoclastia destruição da tradição das figuras sagradas como nós já comentamos aqui várias vezes eu não quero ser super repetitivo o que deflagrou tudo isso o botão que explodiu por esse processo que nós vivemos hoje foi a segunda guerra mundial existem dois episódios na humanidade que no futuro serão muito estudadas com certeza a segunda guerra mundial e a cultura pop que começou praticamente com os beatles na cultura na cultura pop o que se descobriu se descobriu que quatro idiotas podem controlar a humanidade inteira principalmente os adolescentes o ser humano é uma criatura altamente manipulável altamente não tem caráter nenhum se eu faz uma encenação bota uma musiquinha com uma melodia açucarada todo mundo chora se atira arranca os cabelos o ser humano é um bicho estranhíssimo e descobriram isso Goebbels descobriu isso depois vieram os seguidores de Goebbels que perceberam o poder da mídia da manipulação em massa então as sequelas da segunda guerra foram imensas nós vamos pagar isso séculos e séculos vocês não fazem ideia do mal que isso fez para nós não fazem nem ideia evitando nosso inconsciente totalmente quais são as consequências mais imediatas que nós sentimos hoje o fenômeno da divulgação em massa todo mundo fica sabendo a mesma coisa duplicação incessante a mesma calça a mesma blusa a mesma palavra a mesma piada a mesma novela a mesma notícia no jornal o mesmo livro até o mesmo livro a vulgarização tudo fica vulgar padronização fenômeno pós-guerra fazer em massa produção em série e a casa do demônio se o demônio tem um quartel general é a mídia aí acabou ele faz o que quer com a nossa cabeça nós somos formados pela mídia e hoje a escola é um subconjunto da mídia é nesse sentido que ele tem que salvar um pouco seria os aspectos de aquário do urano que são contra as condições isso então hoje provavelmente a questão de quem salva quem não salva já não é mais uma questão numérica numericamente estamos perdidos alguns podem fazer alguma coisa interessante alguns a profanação do sagrado não sobrou nada o sagrado hoje virou qualquer coisa o sagrado hoje foi plastificado o santo foi plastificado e o pior perceberam o poder que tem o fanatismo e as religiões usam isso adoidado acelera a proliferação de patologias tanto físicas quanto mentais colaboram com o enriquecimento da indústria da doença e da acefalia ou seja da falta de cérebro generalizado vocês vão observar que ano a ano a possibilidade de conversar com alguém são não é inteligente são vai diminuir drasticamente para encontrar alguém que consegue articular bem as palavras você vai ter que ter um trabalho em renda porque nós já comentamos isso com vocês a partir do momento que Netuno entrou em peixes as portas do hospício foram abertas então hoje nós somos isso basicamente ninguém vive sem essa máquina não tem como nós estamos usando essa máquina para fazer nossa reunião o condicionamento a massificação a padronização a uniformização a lavagem cerebral já tem pouco cérebro ainda lava então hoje nós vivemos um mundo né de zumbis cibernéticos então as gerações que estão vindo nós quem por exemplo tem eu tenho mais de 60 60 vai para 50 40 da geração que tem 30 anos para baixo para escapar disso só por um milagre a avalanche de informações fragmentadas o mundo corporativo descobriu isso que quando você passa informações fortes emocionalmente mas fragmentadas você quebra o ego da pessoa a pessoa fica esquizofrênica uma pessoa esquizofrênica não tem crítica ela só consome para o capital é ótimo então não interessa educar ninguém passe informações empolgantes impactantes mas uma não tem conexão com a outra é basta você assistir um jornal eles passam uma notícia próxima não tem ligação nenhuma com a anterior nega as letras do anterior é proposital saibam disso superficiais plastificadas descartáveis e hoje tudo tem que ser instantâneo café instantâneo solúvel açúcar instantâneo romance instantâneo profissão instantânea filho instantâneo tudo de consumo rápido esse cara meu Deus do céu ficou de joelho Eduardo Galiano escreveu um livro fabuloso chamado Veias Abertas da América Latina explicando como tudo foi feito aqui na América Latina como nós nos tornamos o que somos hoje completos e idiotas nesse mundo de plástico e ruído quero ser de barro e de cimento e um e e e l e e Obrigado.